É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É sempre assim, quando começa a namorar Esquece de mim, mas no fim vem me procurar E eu já sei, que tu terminou com teu ex E eu já sei, que tu terminou com teu ex Ela tá querendo então tô, ela tá querendo então tô Ela tá querendo então tô, pirou, pirou cada cem Toma puta, toma safada, toma cachorra, toma piranha Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau sua piranha Toma pau, toma pau, toma pau sua piranha Toma puta, toma safada, toma cachorra, toma piranha Toma A Pau, Toma A Pau... Toma A Pau, só Piranhaola Ela tá querendo então tô Perô cada assento Ela tá querendo em tontó, ela tá querendo em tontó Ela tá querendo em tontó, ela tá querendo em tontó Virou cada cem, bom Tonto, 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 bicho, que não Faz jeito, faz jeito, faz jeito, faz jeito, faz jeito, faz jeito É sempre assim, quando começa a namorar Esquece de mim, mas no fim vem me procurar E eu já sei, que tu terminou com teu ex E eu já sei, que tu terminou com teu ex Ela tá querendo em tontó, ela tá querendo em tontó Virou, virou cada cem, bom Ela tá querendo em tontó, ela tá querendo em tontó Toma puta, toma safado, toma cachorra, toma piranha Toma pau, toma pau, toma pau, sou a piranhona Toma pau, toma pau, toma pau sua piranhona Ela tá querendo então tô Ela tá querendo então to Pirou, pirou cada cem dom Ela tá querendo então to Ela tá querendo então to Ela tá querendo então to Pirou, pirou cada cem dom